Boa tarde, todo mundo bom? Estou aqui na faxina, no mundão de folga Uma faxinha na casa Porque não tem nada melhor do que uma casa limpa Organizada e cheirosa, não é verdade? A pior coisa que tem é uma casa toda suja Desorganizada, bagunça Isso não é pra mim não, gente E aproveitando, estou cozinhando a costela com mandioca Aqui, ó Vem comigo, vem Ó, costela com mandioca Está aqui na canela de pressão Que é a minha humilde casa Estou dando geral aqui Já acordei cedo, já tomei café Já lavei roupa Já arrumei a casa toda Agora vou lavar roupa de cama E mais tarde vou correr É É isso aí Bora lá Beijão pra todos Deus abençoe Tchau, tchau gente